. 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 um braquete aqui o cara chegando ai mano, eu preciso de arma mano, isso não é que a gente me persegue parece isso pra mim não sei que a bala ta comendo vem em cima de mim isso ai pula a plaqueta a agulha ta sinistra em trapa em cima de você ainda mano nossa, rushou em mim deck 12 o cara aqui eu vou morrer isso ai vai ter que derrubei tem que derrubei vai ter que derrubei fica 12 um cheiro ali aqui em baixo eu acho O cara que não quer,かve-se aqui ela, cara A quem quer milhar ele morto Agora o Observe ele A melhora Onde ele mexeu Ah, não, não. Não é? Que coisa? Ah, não. Mano, tem um cara... Caramba, não. Calma, não. Tem a luz do cara aqui. Eu matei o pacotão. Mano, tem que ir em cima de mim! Tem, tem, tem me ar! Vamos lá. Vamos lá. Avançada aqui Avançada aqui Ataçando os inimigos Tem dois caras aí velho Dei uma Oxa Potei de maluco Avançada aqui Avançada aqui Avançada aqui Ele transa Veira Quem é? Veira Veira Sumiu o diabo Tão trocando os selequeiros Dei uma aqui nele o cara, ta meado, vai caer no fogo Morreu no fogo Beleza, tem dois aqui No exame a kill aqui Airdrop foi entregue Pra que tu? O mundo ta atrás, rádio Tem pra que tu ai? Tem, tem pra que tu E tu? Ta comigo aqui? Toma Tem uma preta aqui também Tem preto ai Tô vendo Filma Caralho O bagulho aqui tava insano em tropa Milhões Deixa o like ai família Nossa velho Loucura Valeu o like essa bala ai A inscrição A notificação Mil reais O bagulho Acabou minha bala da AR O que que cê do meu cara O bagulho O bagulho aqui tá embaçado O bagulho aqui tá embaçado Pode mandar vir mais gente O bagulho aqui tá indo O bagulho aqui O bagulho aqui tá indo O bagulho aqui tá indo A volta da revivida vai chegar em 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. A volta da revivida vai chegar em 1 minuto. Na volta da revivida, vai chegar o seu time. Ele tá na antena aqui. Nossa. Não era que joga de Deus na moral. Paralá. Salva. Ele é muito bom. Ele tá lá no meu último. Boa, Benny. Obrigado, almoço. Eu dei pro Draper. Eu vou matar ele aqui no Draper. A volta de Revive vai chegar em 1 minuto. Nossa. Chegou o Helio. Esse cara fica minhado, velho. Nossa, velho. Vou pegar o outro tipo dele. Vou pegar a missão, velho. Vou pegar a missão, velho. Estalucinado. Tank has been delivered. Dog tags have been scanned successfully. Seu teammate will return to the battle when the next Revive flight arrives. Vai, vem. Esqueci de mandar o cargo de novo. Você viu ontem, né? Como é que eu tava. Um minuto. E aí eu vou lindos. Vai vir. Não são as vozes daкие. A gente tem que voltar. Aqui é a missão. Essa é a missão. Vai vir. Algumas vozes daquela época. Vai vir. vai lá vai lá vai vem manda ai mano tem ele aqui menos um m16 tem um ele chegando ai acabou agora ele dropou nossa botão, dropa de novo agora não tem munição entrega aérea chega entrega aérea tá nesse drop verde aqui mano agora não vai vai fugir munição que pesada munição que pesada tropei aqui o revivo o cara na torre tem que correr agora vai em cima da torre vou lá pra ele não salvar tá me salvando finalizei tá no meu fogo tudo aqui na escada sha só saí tá rolando plaqueta tá no meu foguinho tá no meu fogoinho nossa, eu meei muito o cara E aí mano, salve, suave, suave, suave Vamo embora em, confia em Pera aí cara, é Bodão mesmo, e aí Bodão, pega a tag aí e nós vamos sair fora, deixa nós sair fora aí Bota a faca na mão, bota a faca na mão então, cadê? Não, não, eu tô com a, tô com a luvinha Tô de faca também, eu vou confiar em Pô Bodão, pera aí, Bodão, chega perto não, Bodão riou comigo aí, pô Pô Bodão, fez trap, pega a tag, pega a tag lá do cara também, oi mano, fala tu Pô, já fechou, já cheguei, oi É, pô, foguinho, foguinho no rabo, pô, entendeu Valeu, mano, é nóis, fui Tê louco, muita gente Valeu, Trapa, tamo junto, hein Valeu, Bodão Pegou a tag já, mano Peguei, 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 eu vou pegar o L aqui Valeu, valeu Valeu, Trapa, tamo junto Lure o drop Joga o sim, William, depois a gente pode jogar sim E aí, Gui, salve Gui E aí, Rairo Espera, esse pé aqui Dá munição para todos Os seus inimigos estão no Atlântico Revive. A Zona de Aérea está chegando! A última voca de revive vai chegar em 1 minuto. O que é isso? Olha o cara aqui, eu dropei. Tem bala sem praqueta. O que é isso? Tem outro. O que é isso? O que é isso? Não, foi o do cara. Mano, do céu. Muito ruim. O cara sem colete. E a gente lá, gente. Olha a doideira. Tem um. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Olha isso aí. Tem uns caras lá ainda, aqueles caras lá de baixo. Estou pronto. Estou em cima. Eu só tenho que pegar esses caras de cima. Eu só tenho que pegar esses caras de cima. Entrega a aérea chegando. Vou ter que sair. Amém. Estou pronto. Tem um. Tem uma. Tem um. Não é pra não. Estudando. Toma. Estrela. Estrela. Valeu rapaziada, foi quase hein Valeu irmão tamo junto Tamo junto Foi bom, foi bom Nossa Lira, safe? Fazer fumaça Será que eu consigo sair a safe? Subiu Lá em cima do morro lá Vídeo Tudo aqui, 3 31 Tomeado 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 Usou médico Tomeado Fiquei Marisei Boa Deixa ai Da bala Faca, 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 Faca nele Faca nele Nossa, eu tenho que tirar meu fogo Tomei A Tô só relay dando aqui Ai, parou Ei, parou Desistiu, desistiu Ei Ou ou Ei, ei Ta ouvindo mano? Ligo todos Caramba, parou, estatuou, estatuou, estatuou ele parou ele parou ele vai querer atirar mano a skin dele igual um pombo feia 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 ta ouvindo mano ta te imitando ele carai coitado do caco ele ta entendendo nada corre mano carai que isso trapa carai mal pena do cara ia deixar ele ganhar mas ele ficou na maldade ia falar pra gente deixar ele ganhar maldozão viu esperou a boa esperou o contato os cara são safados viu trapa ele só quis e ganhou a gente ai meu deus ai meu deus cara malandro eu nunca vi esse cara de skin não skin feiona maluco gringo gringo que inferno ai meu deus tira print ai taiz essa partida taiz bota ai olha o que aconteceu no final dessa partida tira ai taiz print fazendo favor meu deus do céu meu deus do céu mano tira